Fala meus rejeitadores, galera, mais um vídeo e galera, mais um vídeo dos 7 minutos chamado Rap do Todoroki Boku no Hero Academia Obrigado por me libertar Midoriya Nerd Hits dos 7 minutos, ok? Fica em relação, vamos ver o vídeo Agora é o Gabriel Se de Nescaste nos Beats Vejo minha mãe chorando, vendo a chama ardeio que destrói É meu cabelo ser vermelho e branco É ser obrigado a fazer o que não quer com 5 anos Tem uma individualidade que tá machucando Hoje minhas lágrimas já estão evaporando E hoje eu não preciso de um pai Máguas passadas ficaram pra trás Minha mãe triste, não quero ver jamais E a água que ferve já não dói mais Lado esquerdo, um fogo intenso Lado direito, frio como gê É meu direito viver com medo que tenho Sem devo e não fosse um lixo, hoje eu não seria o mesmo Mas minha mãe me ensinou que eu posso ser quem eu quiser Hoje é verdade, é ser o herói que você quer De individualidade, não importa quem você é Mostra a felicidade, e no seu poder ter a fé Salva a cidade, dá super ao ou mate Enquanto o tempo passa, todos irão ver O gelo congelar, tudo fazer O fogo pra equilibrar, todo o teu poder E o segundo lugar, primeiro a vencer Super herói Super herói Por gerações Infelizmente algumas famílias existem Filóis Inverno, inferno Com suas escolhas Obrigado por me libertar, me dourar Me tornei um cara frio Meu ponto fraco me causa calafrio Se meu pai achou que ia conseguir, não conseguiu Começou a torcer por mim assim que ele me viu Devia ter pensado em mim quando minha mãe me pariu Olhas do e cinza, é tudo sua culpa, pai Como minha mãe me via, é tudo sua culpa, pai E depois a internaria, é tudo sua culpa, pai Não vou perdoá-lo, mãe, aceito suas desculpas, vai Pode chorar, que hoje eu vou embora Meu sonho busca pra um herói me tornar Não sou uma ferramenta pra apenas superar A alma é o primeiro, mas eu que vou me tornar Um por todos, todos por um Congelo meus inimigos, mas não mato nenhum Não importa se o fogo é vermelho e o gelo azul É assim que os heróis agem com senso comum A mundo daí o rei, assim que eu entrei Não pude ver meus irmãos, então outros ganhei Meus adversários eu estudarei No torneio competirei, dentro dessa arena eu ficarei E hoje eu não preciso de um pai Meu pai, as passadas ficaram pra trás Minha mãe triste, não quero ver jamais E a água que ferve já não dói mais Cicatriz, lado esquerdo um fogo intenso Lado direito, viu como o jeito É meu direito viver com medo que tenho Sem devo e não fosse o lixo, hoje eu não seria o mesmo Mas minha mãe me ensinou que eu posso ser quem eu quiser Hoje é verdade, essa é a herói que você quer De virtualidade, não importa quem você é Busca a felicidade, e no seu poder ter a fé Salva a cidade, pra superar o mind E quando o tempo passar, eles irão ver O gelo congelar, o lado vem trazer O fogo pra equilibrar, todo o meu poder E o segundo lugar, primeiro a vencer Super-heróis E gerações Infelizmente algumas famílias existem de nós Inverno, inferno Com suas escolhas Obrigado por me libertar, me ignorar Acabou Foi muito da hora, eu gostei Do Todoroki Foi muito da hora Mas bom galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Gostaram, deixe seu like Inscreva-se no canal que partilhe o vídeo, ok? Ativa o sininho pra receber todas as canções Eu vou nessa hora que fui Tchau E aí E aí E aí E aí